A beleza só depende de você A grandeza vem da criação de Deus Eu caminho com coragem, eu encontro a verdade No lindo arco-íris no céu Essas cores são mais belas do que pensas O amor está no alto, bem no alto eu sei Veja a criação de Deus, veja a cor do mar azul Sinta a leveza da brisa Eu comungo totalmente com as estrelas Eu expresso a vontade da minha alma Eu caminho com coragem, eu encontro a verdade No lindo arco-íris no céu Essas cores simbolizam o amor O amor está no alto, bem no alto eu sei Veja a criação de Deus, veja a cor do mar azul Sinta a leveza da brisa Essas cores são mais belas do que pensas O amor está no alto, bem no alto eu sei Veja a criação de Deus, veja a cor do mar azul Sinta a leveza da brisa 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 Legenda Adriana Zanotto